O Bruno Portas manda-me um recado e dizia, ah, uma experiência muito interessante que eu devia ir ao Algarve ver, ao pé de lá, que havia uma experiência muito interessante, que fosse lá que falasse com o engenheiro, o arquiteto Veloso, que era quem estava a tratar disso. Eu boti-me no carro, fui botar ao Algarve, porque o Veloso veio ver a dita aldeia da meia-praia.